E aí? Jacaré Não, pô. É tronco Não, véi. É jacaré, véi. Olha lá, ó Não, pô. É tronco É jacaré, pô. Tá vendo? Olha lá, ó. Vou copicar É tronco ainda É jacaré, véi. Tá vendo, ó Vamos mexer com ele Olha lá, tá vendo? Aí, ó Ih, ó Ih, mano Jacaré, véi Não, pô. É tronco